O que é o Série GAMES? Bom, estamos aqui eu, Leco E o Voicina Voicina que todo mundo já conhece É o Gustavo Bom, vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisinha aqui E o importante é se divertir, brincar e jogar Vamos lá Ai tio Chegando, tentando aprender Opa, a caixinha é da hora Eu gosto Fala no tio Muito bem, tá indo lá Coixinha é da hora Coixinha é da hora Uh, coixinha Ah moleque Não conseguiu derrotar Pitão brasileiro Pitão brasileiro Tchau Que coixinha é muito da hora Tchau 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 É, vai aumentar tudo o reunião É, gente tem uma oferta pra nós Reunião de pai, né Dia das crianças Dia das crianças Eu sei lá Eu não lembro que ela só tem 1 e 4 Eu não lembro que ela só tem 1 e 4 Mas já era pra tá com a netball aqui em casa Eu sei que os 2 megas aí joga flávio Não dá pra dançar não Tem hora eu jogo só pra mim Tem hora quando vai dividir Tira a mão Vou pegar a mão agora Isso é mais que tá embaçado Eu tenho que pegar mais Oito de dispara 용endo Tem hora eu aparecer Tira a mão agora Oito de dispara Não, 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 não! Ah, cicatriz mamosqueteiro, cara. Eu vou te ver, eu volto aqui. Tu guarda que falar com todos os detalhes. Não, sim. Eu vou te levar, eu te vi. Tu guarda que falar com todos os detalhes. Não, sim. Ah, você, seu piloto. Ah, mano, para de babar ovo do que os daqui. Uh, voou, mano. Ah, eu vou falar para seu pai cortar sua internet.